Livro dos Salmos Salmo 9 Louvor a Deus pela sua justiça Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e cantarei todas as coisas maravilhosas que tens feito Por causa de ti eu me alegrarei e ficarei feliz Cantarei louvores a ti, ó Deus Altíssimo Quando aparecem os meus inimigos fogem Eles caem e morrem Tu és um juiz justo E sentado no teu trono fizeste justiça Julgando a meu favor Tu condenaste os pagãos e destruíste os maus Eles nunca mais serão lembrados Arrasaste a cidade dos nossos inimigos Elas foram destruídas para sempre E eles estão completamente esquecidos Mas o Senhor é rei para sempre Sentado no seu trono Ele faz os seus julgamentos Deus governa o mundo com justiça E julga os povos de acordo com o que é direito O Senhor é um abril Para os que são perseguidos Ele os protege em tempos de aflição Ó Senhor Aqueles que te conhecem confiam em ti Pois não abandonas os que procuram a tua ajuda Cantem louvores ao Senhor Que reina em Jerusalém Anunciem às nações os que ele tem feito Pois Deus lembra dos que são perseguidos Ele não esquece os seus gemidos E castiga aqueles que os tratam com violência Ó Senhor Deus Tem compaixão de mim Vê como me fazem sofrer os que me odeiam Livra-me da morte Afim de que eu, na presença do povo de Jerusalém Possa me levantar para anunciar o motivo Porque te louvo E dizer que sou feliz Porque me salvaste da morte Os pagãos caíram na cova que fizeram Foram apanhados na armadilha Que eles mesmo armaram O Senhor se torna conhecido Por causa dos seus julgamentos justos E os maus caem nas suas próprias armadilhas Eles acabaram no mundo dos mortos Para lá irão todos que rejeitam a Deus Os pobres não serão esquecidos para sempre Os necessitados não perderão para sempre a esperança Vem ó Senhor E não deixe que os seres humanos te desafiem Põe os povos pagãos diante de ti e julga-os Faz-o a Deus com que sintam medo Que eles fiquem sabendo que são simples criaturas mortais A Deus com que sintam medo Que eles fiquem sabendo que são simples criaturas E não deixem sabendo que são simples criaturas Obrigado.